Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Empires of Underground, onde a gente tá fazendo a nossa série de formigas, galera. E é o seguinte, mano, no último episódio a gente ficou de habilitar uma nova formiga e finalmente abrimos aqui uma formiga da madeira, galera, que é uma formiga que ela tem uma espécie de ácido que ela joga. É como se fosse um morteiro, mano, de ácido, é muito da hora. E fez bastante sentido com esse game, já que a gente tem que lutar contra diversas outras formigas. E hoje, galera, a gente vai tá fazendo uma fase que agora sim realmente o jogo ficou mais difícil, beleza? Então vamos lá, galera, vamos iniciar aqui a fase 2.1, vamos escolher a dificuldade pra jogar no médio. E eu vou escolher aqui, tem dois tipos, tem a formiga que tem um tiro rápido e tem a morteiro, mano. A gente vai com a morteiro porque eu acho que a morteiro seria a melhor. E vamos lá, vamos começar, tem um peixão aqui, mas eu acho que não é nessa fase, é na próxima. E eu conto sempre com o like de vocês que é muito importante, se vocês deixarem gostei, a gente vai trazer mais da série, beleza? E vamos lá, galera, a gente começou aqui e, mano, primeira coisa, conseguir comida. Eu acho que essa fase aqui, galera, a gente vai pra fora também, tá? Então eu já vou mandar alguém habilitar isso aqui. E aqui, mano, a gente vai abrir um espaço pra começar a fazer formigas trabalhadoras, é, formigas soldados. Deixa eu, eu vou tentar analisar um pouquinho aqui. Deixa eu ver, tá, aqui vai ter alguns inimigos, mais um pouco de comida. E acho que vai ter alguns crustáceos aqui, galera, algumas coisas bem bacanas pra gente comer, ó. A gente já tem os primeiros alimentos aqui, tem comida, tem uns camarão, olha só que legal, umas coisas bem diferentes, pelo menos parece camarão, né? Tá, o primeiro grupo de formigas, eu vou mandar eles virem pra... Na verdade, peraí, deixa eu cancelar aqui. Não, peraí, deixa eu cancelar rapidinho, porque a gente precisa primeiramente fazer algumas formigas trabalhadoras, né, galera? Essa aqui, tá, o worker, beleza. Considerada também a enfermeira, né? Tá, eu não posso, eu não tenho comida? Como assim? Ah, é, que na verdade é um pouquinho mais de comida, né? Não é só, não é baratinho, não. Tá, então a gente vai fazer alguns grupos meio separados, pra mim ter uma noção. Vou fazer o seguinte, o primeiro grupo eu vou deixar trabalhando aqui. E o grupo 1, eu vou pedir pra coletar essa comida meio que... Deixa eu ver, tem uma comida aqui. Mano, a fase é cheia de coisas e a gente tem que sobreviver. São três noites que a gente tem que sobreviver e vai ter bastante inimigo, galera. E a maré sobe, então a gente tem que tomar bastante cuidado, porque todo final de noite parece que a maré vai subindo, então a gente vai ter alguns problemas com isso. A gente vai ter que fazer também uma área pra comida, mano. E a área pra comida eu queria fazer logo aqui na entrada, pra meio que agilizar um pouco o processo de carregamento de comida. Não, isso aqui eu não vou desconstruir por agora, eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Mas aqui a área de comida eu vou fazer várias. Pode fazer à vontade, porque a gente vai precisar de área pra comida aqui. Então, depois a gente melhora tudo isso aí. E agora é só deixar eles trabalharem. Olha aí o tanto de comida. É isso aí, trabalha aí, já deixa um monte de comida. Isso mesmo, é assim que eu quero. Eu quero que agiliza, galera. Só faz aí, mano. Tá, vamos aproveitar e vamos fazer mais algumas trabalhadoras. Eu acho que mais um pouquinho de trabalhadoras aqui já vai estar bom. Vamos começar a fazer soldados e também a gente vai ter que fazer essa morteiro, galera. Tem um spawn de formigas aqui em cima. Eu ainda não sei como a gente vai lidar com isso, mas eu sei que tem alguns buracos, ó. Não, aqui na verdade é uma descida. Mas aqui tem um monte de comida e a gente tem as formigas vermelhas que estão aqui, tipo, coletando comida meio que perto da gente. Então, a gente tem que tomar cuidado porque elas vão dar um pouco de trabalho pra gente, ok? Deixa eu ver se a gente terminou já de coletar isso aqui. Falta um grão ali. Vou mandar vocês virem aqui rapidinho coletar esses grãos aqui também. Então, vamos lá. Vamos começar a fazer algumas soldados, ok? A gente vai fazer aqui duas, eu quero fazer umas três soldados, deixa eu ver. Essa aqui é a Wood Nursery. Como assim, Nursery Tile? Tá, essa aqui, eu acho que essa aqui é a soldado, não sei, mano. Não sei, na verdade, é isso mesmo. Eu acho que essa aqui é a normal. Pelo menos eu espero que seja a normal. Não, não é não. Que droga. Eu acho que essa aqui... Ah, a Bily é essa aqui, galera. Tá, eu fiz algumas morteiros. Não tem problema. Eu acho que é a morteira. Eu vou colocar no grupo 2, tá? O grupo 1 já tem bastante formiga, tá? O grupo 1 tá coletando um pouco de comida aqui. E agora, galera, eu vou mandar eles virem coletar bastante comida. Deixa eu ver. Tem umas comidas bem longe, só que eu preciso mandar, mano. Eu vou fazer grupos separados. Eu acho que eu vou deixar... Eu vou fazer esse grupo aqui. E eu vou ter que criar um outro grupo de formigas trabalhadoras. Calma aí, galera. A gente vai ter que fazer muita coisa separada aqui. Porque esse jogo aqui você tem que ter um pouco de estratégia pra fazer um negócio bacana. Então eu vou fazer mais algumas, que eu vou deixar essas aqui trabalhando na base. E esse grupo aqui, o grupo 2, que também é trabalhadoras, vou mandar vir aqui, galera. Então a gente vai meio que fazer uma busca suicida por comida, né? Porque a gente precisa de comida. E meio que é longe mesmo. Então se elas morrerem no caminho, tudo bem. Não vai ter tanto problema. Tem uns bizorrão aqui, mano. Então realmente vai ter umas coisas bem complicadas pra gente fazer, né? Então vamos ver se a gente consegue ter um negócio meio que a gente consegue fazer alguma coisa bacana aqui. Vou ter que fazer mais algumas construtoras aqui. Eu espero que elas construam. Na verdade, elas estão em busca da comida, ó. Elas vão meio espalhadas. Isso é um problema. A música do jogo tá frenética, galera. E olha só os caras carregando aqui, mano. Isso aqui eu não sei se é lagosta. Não é lagosta, não. Não é lagosta, não. Mas parece um pouco de camarão ou coisa do tipo, mano. Tá aparecendo bastante. Acho que eu posso cancelar um grupo, porque eu preciso que um grupo construa mais algumas operárias. Essa fase aqui a gente tem que ter bastante operária. Bom, é que a gente não tem limite pra operária, então dá pra fazer à vontade. Morteiro eu vou fazer mais algumas. Não posso. Tá, eu preciso fazer uma área pras nossas soldadas, né? Área pra soldado poderia ser aqui assim. Mas aqui logo perto da entrada talvez não seja o ideal. Ou talvez seja, né? Que depende do ataque. Mas acho que não. Vamos fazer aqui assim, ó. Uma área pra soldado, galera. Deixa eu ver aqui. Eu vou cancelar o grupo 1 de ir pra lá, porque eu preciso que alguém trabalhe aqui. E pra trabalhar aqui, eu preciso que elas estejam liberadas. Senão elas vão só coletar comida, né? E olha só, já tivemos aqui, ó. Tem algumas formigas vermelhas aqui que vão acabar eliminando a gente. Não tem problema, mano. No começo, eu vou colocar algumas soldadas aqui pra proteger essa região. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Elas vão ficar atrapalhando a gente. Só que a nossa busca é por comida mesmo. O seguinte, tem comida, espalha outras formigas e continua fazendo isso, certo? Então vamos lá, galera. Vamos fazer algumas soldadas aqui, porque eu vou precisar de soldados pra meter a porrada nessas formigas aí. E vamos lá. Deixa eu ver. Tá certo? Vocês estão chegando com a comida? Ixi, estão entrando aqui na porta, mano. Estão brigando com a gente aqui na porta, mano. Bom que essas aqui, elas têm quase o mesmo nível que a gente. Então elas acabam brigando parelho, assim. Não fica uma briga injusta, sabe? Porque é o mesmo nível, né? São trabalhadoras normais. E esse grupo aqui, acho que é esse terceiro aqui, é o grupo de soldados. Eu vou mandar eles virem aqui, pra eles ajudarem a proteger lá um pouquinho. Porque tá muito chato, esses formigas vão atrapalhar um pouco o nosso caminho. E a gente coloca a proteção aqui, a gente já coleta um pouco de comida, já dá uma eliminada nessas formigas. Olha o tanto de formiga que tem, galera. É bastante. Então a gente vai ter que se preocupar agora com esses inimigos enchendo a nossa paciência. A gente vai ter um grupo pra cada coisa. E o grupo 1, eu quero que ele volte a coletar a comida aqui em cima, certo? Porque agora a gente já tem o terceiro grupo ali, que não vai ser um grupo, que é a 5 aqui, que vai trabalhar só dentro da colônia. Então a gente vai ter um grupo que vai trabalhar dentro da colônia, só pra nos proteger. Já tem o grupo 3 aqui, eu vou colocar eles pra vir um pouquinho mais pra cá. Se eles acharem inimigos, que nem essa aqui, a gente já pega na porrada. Olha só, galera, o morteiro. Só que o morteiro eu não posso deixar ela aí na frente, certo? Só que aqui a gente faz um posicionamento aqui pra proteção. Vou posicionar aqui assim, né? Se a gente ver um inimigo, olha lá. Pega na porrada. Pega na porrada. Olha o morteiro, galera. Olha o morteirinho, mano. Dá muito dano. Dá pra gente fazer, tipo, muita morteiro, que vai ser muito forte. Então a gente vai tentar fazer as morteiros, certo? Só que o ruim é que as soldadas também coletam comida. É óbvio que não é o foco delas, mas elas ainda coletam. Vamos tentar proteger essa área. Eu vou fazer mais umas 2 milis. Deixa eu... Ah, tô faltando comida. Tidy Rises. Talvez os Tidy Rides. Eu não sei o que é isso, mas talvez seja o horário do... Pera, vai começar a encher, né? Eu acho que vai começar a vir a primeira maré. Eu vou cancelar minhas formigas de vir pra cá, porque se isso aqui for a maré, a maré vai subir e vai matar minhas formigas. Óbvio que eu não quero que elas morram, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo. Tidy Rides, eu acho que é água mesmo. Nossa, a maré subiu. Subiu do nada, mano. Se tinha formiga aqui, já morreu. Ah, beleza. Subiu aqui a maré, né, mano? Agora tem que tomar cuidado, né, com essa maré aqui à noite. Cadê as minhas soldadas? Os soldados estão aqui? Protege aqui, protege aqui. Tem umas enchendo o saco aqui, ó. Pega na porrada. É isso aí, mano. Nossa, galera. Essas formigas são abusadas, hein? Isso, morteiro. Dá um dano caramba aí, vai. Boa. Morteiro é muito boa, galera. Eu gostei. Eu gostei, hein? Tá, e a gente também tem que coletar comida aqui dentro, galera. Só que eu ainda não tenho uma tropa boa. Aqui vai ter uns quatro inimigos. Talvez sejam algumas... Algumas... Esqueci o nome daqueles algumas, né? Tá, deixa eu ver aqui. A gente vai precisar que as operárias peguem um pouco de comida, mano. O pior é que tem umas formigonas monstras ali também, né? Então é um negócio bem complicado. Vou mandar o grupo 1 e 2 virem aqui mesmo, porque talvez aqui seja o melhor. E aqui já ficou alagado. Abaixou, não abaixou? Abaixou, só que eu acho que não tem mais comida. Não, tem sim. Ah, tá. A cada segundo vai ficar enchendo aqui, mano. Entendi. Tá, aqui no grupo 3. Grupo 3 eu vou mandar avançar um pouquinho pra cá. Que é o grupo nosso de soldados. Inclusive, temos mais soldados, tá? A gente tem 5 soldados atualmente. Eu vou deixar esse grupo aqui meio que protegendo e brigando nessa área aqui mesmo. Não tem problema. Ixi, mano. Começou a treta ali, ó. Ajuda aqui, mano. É o morteiro que tá em perigo. Isso aí, ó. Pega a soldada aí, mano. Isso. Soldada que pegou essa aqui. Essa aqui parece ser um nível um pouco mais alto do que a nossa, né? Parece que tá dando bastante dano. Mas a gente elimina aqui de boa. Enquanto isso, eu deixo as operárias pegarem comida aqui por perto. Bom, faltam 10 segundos, galera. Acho que pra anoitecer eu tô mandando todas as minhas formigas recuar total. Se não recuar, vai morrer. Inclusive, as formigas dali vão morrer porque tá anoitecendo e vai encher a maré. Mano, minhas formigas não parou. Olha lá, vai morrer. Morreu. Muito parabéns aí pra vocês. Tá. Então, como a gente deu uma explorada, conseguiu pegar algumas coisas, a gente tem um pouco de soldado, inclusive. Estamos aqui até... Vou falar relativamente bem, ok? A gente vai tentar escavar e tentar pegar comida aqui por dentro da colônia mesmo, certo? Então eu vou fazer uma escavação até aqui e eu vou mandar meu grupo de guerra aqui nesse canto, ok? Porque a gente vai precisar se proteger do ataque aqui. A gente vai tentar obter comida aqui dentro agora. Eu tenho que tomar cuidado porque agora tá a noite, né? E a gente tem que sobreviver durante a noite. Eu acho que a noite, galera, tem uns ataques, né? E pra gente sobreviver esses ataques, eu preciso de comida, certo? Então, vamos tentar obter aqui um pouco de comida. Vamos escavar aqui. Eu tô com umas certinhas aqui. Eu acho que são tesourinhas que a gente tem que atacar aqui. Então, só vamos, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê as minhas morteiros? Morteiros aí dão um dano bem legal. É um ácido que ela joga nas tesourinhas. Então, se as tesourinhas conseguirem segurar um pouco a porrada... Aliás, as formigas, né? A gente elimina de boas tesourinhas. Matamos duas de uma vez. E agora sobrou só as morteirinhas aqui. Olha só, galera, o dano. Matou. Perfeito. Então, aqui eu vou mandar esse grupo 1 aqui vir em coletar. E deixa eu ver. A gente vai ter mais alguns inimigos aqui. Eu não sei qual é o tipo de inimigo que a gente vai ter por aqui. Mas eu vou mandar meu grupo 2. Na verdade, não é o 2. É o 3 que eu quero comandar, né? Eu quero mandar o grupo 3 aqui. Eles vão renascer de novo porque a gente tá coletando a comida que a gente tem aqui. Bastante comida. E a gente tá tendo o primeiro ataque. Meu Deus, eu vou ter que me proteger aqui na ponta. Galera, um primeiro crustáceo. Sei lá que tipo de bicho é esse. Mas eu sei que esse bicho aqui é um pouco forte. A gente vai ter que se proteger aqui, mano. Bom, eu não vou gastar muito da minha comida por enquanto durante a noite. Eu vou ficar de boa, tá? A primeira noite não é muito difícil. A segunda e terceira o negócio pega. Então, nessa primeira aqui a gente tá tentando estabilizar a colônia. Já vou logo avisando, galera, que eu não sei se a gente vai vencer, mano. É a primeira vez que eu tô fazendo essa fase. Então, pode ser meio complicado. Vocês viram na live que foi bem difícil, né? Mas vamos lá. Eliminamos ele. Bom, que ele vai dar a comida pra gente. Um desses já dá 110. Bom, galera. Eu tô abrindo outro caminho aqui atrás. Porque a gente vai precisar matar algumas tesourinhas aqui. Pra gente pegar mais um lugar pra gente, né? Obviamente que a gente vai eliminar rapidinho aqui. Pra gente pegar essa comida daqui, né? A gente precisa de comida na colônia. Então, a melhor coisa aqui é eliminar isso aqui. A gente tem mais alguns chegando. Então, eu vou mandar vocês lá na porta da base pra nos proteger. Enquanto isso, eu vou continuar melhorando as formigas que eu consegui. Inclusive, a morteiro. Vou tentar melhorar um pouquinho aqui as morteiros também. A gente vai gastar um pouco da nossa comida. Na verdade, quase tudo, né? Porque pra melhorar não é nem um pouco fácil. A gente vai ter um ataque duplo, eu acho. Duplo é dois ou três? É três agora, galera. Agora vai ser um pouquinho mais difícil, mas não tem problema, não. O grupo 1, vou mandar vir buscar comida aqui no canto. Porque a gente vai precisar de bastante comida. O grupo 1 tava aqui no outro canto, galera. Caramba. Tá, o grupo 2 também vou mandar vir aqui. Porque quanto mais comida eu coletar, mais rápido vai ser melhor pra gente. E a morteiro, eu vou tentar melhorar quase todas. Porque ela dá muito dano. Enquanto as outras seguram um ataque, né, mano? Olha só, galera. Que da hora, mano. Eu achei muito legal esse negócio. E o bom é que mesmo ela eliminando algumas formigas, a gente consegue mais depois, mano. Então tá de boa. Bom, galera. Eu acho que esse aqui é o último ataque desse dia aqui. Provavelmente vai amanhecer. O melhor aqui seria a gente dar uma caçada. Ok? Tentar matar alguns bichos. Mas eu vou ficar um pouco mais tranquilo. Não vamos preocupar tanto com isso agora. A gente conseguiu eliminar esses bichões aqui. Que deu uma comida grande pra gente. Sem contar também que a gente tá coletando um pouco de recurso aqui no canto. Vou cancelar esse. E vou cancelar esse. Eu acho que deve ter mais algum tipo de comida. Tá, tem mais comida pra cá. Então a gente vai começar a escavar um caminho pra cá. Deixa eu cancelar esse aqui. Quero fazer um caminho bem certinho. Deixa eu ver, galera. Aqui também vai ter mais comida. Então, tipo, a gente pode fazer uma coisa bem bacana pra cá mesmo, né? Sem problema nenhum. Vou tentar cavar. E o grupo 3 eu vou deixar ele aqui, ó. Focado aqui. Eu vou mandar cavarem isso aqui também. E daí eu vou deixar um espaço. A hora que elas chegarem aqui nos inimigos, vão morrer, mas não tem problema nenhum. As duas primeiras operárias que estiverem escavando vão morrer. Mas elas vão spawnar um grupinho pra vir aqui pra gente. A gente mata e pega os itens, né? Espero que dê tudo certo aqui. Vamos fazer mais algumas soldados normais. Fazer mais algumas e vou fazer também mais morteiro. Porque vocês viram, a morteira aí é muito forte, né? A gente quer priorizar essas morteiras aí. Então, só vai. Só cava aqui também, mano. Essas daqui vão morrer rapidinho as tesourinhas, ó. A gente tem bastante morteiro. Dá pra dar um dano legal. A gente vê que elas morrem rapidinho com a morteira, galera. A tesourinha não é nada perto das morteiras. Tão facinho que é. Beleza, eliminamos já. Bom, amanheceu o dia e a gente sobreviveu o primeiro dia. Não foi muito difícil, eu confesso. A gente, claro, eliminou esses bichinhos aqui, que são um pouco chatos. E durante o dia, galera, volta essas baratas aqui, ó. E durante a noite é aqueles crustáceos lá, aqueles bichinhos lá. Então é o seguinte, mano. Agora eu vou tentar flanquear esse local de comida. A gente vai brigar com as vermelhas. Eu vou tentar fazer um ataque aqui pra eliminar essas vermelhas. E pegar o território máximo possível pra gente, ok? Só que isso é meio difícil de fazer, apesar que a gente vai sempre coletando um pouco de comida aqui. Eu não quero deixar elas coletarem essa comida. Na verdade, eu quero que as operárias coletem. Só que as operárias estão fazendo uma coleta bem maior aqui do outro lado. Vou esperar elas terminarem aqui. Eu vou fazer mais operárias pra gente agilizar um pouco esse processo. Então eu vou fazer mais algumas operárias aqui. Vou fazer mais três operárias aqui. E cadê meu terceiro grupo de operárias? O terceiro grupo de operárias é o spawn, né? Verdade. Então, deixo o spawn aqui. Eu acho que eu posso tirar o spawn e mudar pelo grupo 1. Que é isso aqui. A gente muda de grupo, né? O grupo 1 vai vir aqui e tal. E deixa eu ver aqui, mano. Vocês acabaram essa comida? Ainda não. Eu quero que a gente trete aqui mesmo. Aqui eu quero que treta mesmo. Quero ter treta. Enquanto as... Aqui, na verdade, meu foco não é pegar a comida com as... As guerreiras, galera. Mas eu quero tentar meio que ir logo pra cá. Então pra gente ir pra lá, a gente tem que coletar a comida pra depois, né? A gente vai brigar aqui também. Então, enfim. Nossa, essa aqui é rapid fire, mano. Ela atira mó rápido. Vem pra cá. Vem pra cá. Vocês estão andando de... Ah, o cara foi lá logo. Morreu duas, velho. Duas são dados. Tá, deixa eu ver. É, a treta vai comer aqui, galera. Tem bastante vermelha. Bastante vermelhas aqui. Vou mudar meu grupo de coleta aqui. Eu tô com 21 as formigas nesse aqui, então. Vou mudar meu grupo de coleta barra tretas. Eita, tá indo uma aranha pra colônia? Que isso, uma aranha forte. Caraca. Preciso de ajuda aqui. Tem uma aranha nos atacando? Meu Deus, galera. Tá cheio de aranha pelo mapa. Agora complicou, hein? Agora eu não acho que eu não vou poder ficar andando por todo lado, não, hein? Tá, deixa eu fazer o seguinte, galera. A gente precisa aumentar nosso estoque de comida, mano. Faz um pouquinho maior aí o estoque de comida. Tem muito o que fazer. Eu mesmo vou aumentar o estoque de comida. Tá, o grupo 3... Aliás, o grupo de operárias tá brigando aqui. Isso é muito ruim. Então eu vou mandar o grupo 3 aqui, que é as nossas soldadas, pra eliminar esses crustáceos aqui malditos. E a gente tentar pegar um pouco de comida, além dos crustáceos, obviamente aqui, né? Bom, se vier aqui, vamos caçar, mano. Olha só. Tem mais crustáceos chegando. Vamos eliminar. Bom, galera, tá quase acabando a noite. A gente tá se protegendo de alguns ataques de aranhas, que também não tá muito difícil. Eu até não tô achando muito difícil. E eu também mandei aqui as nossas formigas virem coletar aqui um pouco de comida aqui nos cantos, galera. Eu tava dando uma caçada nesses crustáceos, que também não é nem um pouco difícil. Na verdade, eu acho que não tem nenhum inimigo que eu achei difícil de eliminar, certo? Tem alguma aranha aqui, tem um bicho pra cá. Eu acho que eu vou mandar nossas formigas virem aqui eliminar isso aqui. Enquanto isso, a gente termina de coletar aqui algumas coisas. Na verdade, galera, a gente tá com um ataque aqui dentro de aranha, mano. Que droga, viu? Uma aranha bem abusada enchendo o nosso saco aqui, né? Mas, enfim, deixa eu eliminar logo essa aranha pra acho que acabar o dia, né? Não sei. Eu acho que talvez a gente esteja indo para o último dia. Finalmente, né? Finalmente. Eu tenho que deixar um monte de soldados por aqui. Eu caçei quase tudo que tinha lá fora pra caçar. Isso foi bem de boa pra gente fazer essa caça. Eu tava melhorando um pouquinho aqui nossas unidades. E eu vou fazer mais um monte de soldado, galera. Tá na hora da gente ter uma tropa grande mesmo. O ideal é que você faça separadamente esses soldados. Mas eu acho que não é necessário, não. Eu vou deixar tudo na mesma tropa mesmo. Pro pau comer mesmo, galera. Não quero nem saber. Bom, amanheceu. A gente tem que sobreviver a última noite, pessoal. Porém, mano, não vai ser muito difícil. Eu acho, certo? A gente vai tentar estocar, tipo, sei lá, umas duas mil comidas. Eu sei que eu já tenho quase mil. Só que eu quero abrir uma outra área. Vamos ver se a gente consegue estocar, tipo, um monte de comida, talvez, nessa região aqui. Vamos andar minerar tudo mesmo, porque a gente vai tentar abrir um negócio bacana. E depois a gente vai explorar tudo que a gente tem ali pra explorar. Enquanto isso, a gente vai tentar pegar um pouco de território. Como é que a gente vai pegar território, galera? Pegar o território dessas malditas formigas aí que estão aí pra encher nosso saco, tá? Vamos andar os nossos grupos ali meio separados aqui pra gente ir eliminando. Já vai pegando um pouco de território, enfim. No próximo vídeo, galera, a gente vai finalizar, tá? A gente vai sobreviver mais uma noite. Provavelmente a gente vai conseguir, não sei. A gente tá encaminhando muito bem. Tô conseguindo destocar bastante comida. Nessa área aqui, mano, eu vou começar a fazer aqui. Vai ser uma área gigantesca de comida. A gente vai tentar ter um estoque muito grande de comida. O grupo 1 aqui já não pode mais vir pra cá, porque eu já vi que tem uma baita de uma barata eliminando todas as minhas formigas. Então, o grupo 1 não pode vir aqui. O grupo 1 vai ter que coletar comida aqui embaixo, mano. Não tem muita comida, mas, né, vamos ter que coletar também. Enfim, galera, se vocês gostaram, não esqueça de deixar o like. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E no próximo vídeo, a gente vai terminar essa fase aqui e iniciar a próxima também. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, aqui é a libração. E eu fui! E aí E aí E aí E aí E aí